Novena à Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Sétimo dia, rezemos para que as pessoas amem a Cristo. Santíssima Tringade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que adentemente vos peço. Se for conforme a vossa Santíssima Vontade e para a salvação de minha alma, ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós.